Confiança nos moleques. Só que a gente sempre tinha uma pedra no sapato que era o Astralis, que é um time dinamarquês que tem um time no CS, gol, na história, conseguiu vencer mais do que a gente venceu na época da SKLG. E esse time é o Astralis. Eles são o único time que venceu mais que a gente. O que eles comiam, os caras? Cara, pra você ter ideia, os caras são conhecidos como robô. Robôzão. Sério? A gente ganhava muito deles no começo, na época da SKLG. A gente vivencia muito eles, só que depois ficou um pouco difícil. Os mesmos caras, não mudou o time? Continuou o mesmo time? A base do time sempre foi a mesma ali. Tinha três, quatro caras. Quem que era? Fala pra mim. Era o Zipix, o Dupree, o Device, o Glaive e o Magisk. E é tudo o que esses caras? Todos dinamarqueses. Todos dinamarqueses? Todos dinamarqueses. Cara, que interessante. Os caras eram a máquina, a máquina de matar. E aí a gente perdia todos os caras. A gente chegava em todas as finais, jogava contra os caras e perdia. Aí a gente, aí foi quando, um ano depois, eu fiquei meio de saco cheio disso aí. E perdeu para os astroloptecos? Perdeu tanto na final. Na época do SK, todas as finais que a gente chegava, a gente ganhava. A gente tinha isso nosso, a gente era muito forte em final. A gente tinha, sei lá, subia um negócio que... O olho do tigre era bruto. É, e a final é o psicológico mais difícil de se ter, eu acho. Então eu conseguia até ter algumas performances boas durante as finais que a gente jogava. Mas me incomodava muito a gente perder essas finais. E você sentia porque era psicológico do time? Sentia que era...